A PODER 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 Teu nome tem poder, pois Ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando clamei Teu nome Tem poder, pois Ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando clamei Teu nome Tem poder, pois Ele me faz vencer Ele é o meu viver, quando clamei Teu nome Teu nome, pois Ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando clamei Teu nome Tem poder, pois Ele me faz vencer Tem poder, pois Ele me faz vencer Tem poder, pois Ele me faz vencer Jesus, então glória Mudaste a minha vida Mudaste a minha vida Mudaste a minha vida Mudaste o meu viver, quando clamei Teu nome �� Eu vou me ver por dentro Eu vou me ver por dentro Aleluia, pelo amor de Deus Aleluia, pelo amor de Deus Pai, eu quero ter a intimidade Contigo no lugar secreto Me leva ao santo dos santos Eu quero estar por perto No lugar secreto No lugar secreto Pai, eu quero ter a intimidade Contigo no lugar secreto Me leva ao santo dos santos Eu quero estar por perto Quero ser parecido contigo Porque eu sei que sofri O Espírito desifica o meu espírito Porque eu sei que sofri Porque eu sei que sofri O Espírito desifica o meu espírito O Espírito desifica o meu espírito Eu quero estar por perto Eu quero estar por perto Eu quero estar por perto Tua presença Tua presença Tua presença O Espírito desifica o meu espírito O Espírito desifica o meu espírito Tua presença Tua presença O Espírito desifica o meu espírito Tua presença 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 Sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Não há nada que achar Sangue, sangue Não sei, não sei, não sei Com oливоソード Eu vou me dar Não quiser amurar azonander Meu� um lar O Glúcey hoje E o mundo na história A tua presença Chega E o mundo Conoramos Eu quero amurar Não conhecer Meu lar Deus se rasgou, Ele manifestou Tua presença Santo dos santos, eu vou entrar e Te adorar Glória a Deus, Deus se rasgou, Ele manifestou Tua presença Tua presença